Bom, o primeiro dia dessa caminhada e essa corrida que aconteceu aqui na Fazenda Belém. Estamos aqui no topo, né, desse morro, onde além de prestigiar tanto quem caminhou, quem correu, presenciamos aqui um lindo pôr do sol. Estou aqui ao lado do Alain, ele que foi o grande vencedor desse sábado, desse... Não é bem uma corrida, é uma corrida, mas um pouco mais forçada, porque foi subindo todo esse morro. Como é que foi o trajeto, como é que foi você que foi aí o primeiro colocado, como é que foi essa prova de hoje? É bem difícil. O começo, tu já pega uma subida, né, depois dá uma inclinada e depois é só subida direto e tu sobe bem. É, que é uma perna, então tem que usar mais a cabeça do que o coração. Bom, hoje foi provado que você tem um preparo físico justamente para encarar esse tipo de desafio. Como é que é o teu treinamento? Você treina muito? Como é que você faz? Eu estou usando isso aqui como treinamento para a prova da muralha mês que vem, né, que sai de Resente para Visconde de Mó, são 42 quilômetros. E vou correr aqui amanhã. Eu estou acostumado no pico treinar de 70 a 90 km por semana. Como está próximo da prova-alvo, eu diminui para 50, 60. Então essas provas de subida para mim é importante. Legal. O próximo desafio, então, é esse aí que você falou. Amanhã eu estou aqui com vocês, prestigiando vocês, quero agradecer aí a valorização que vocês dão aí, né, uma corrida gratuita e isso é importante demais, né, você ser acolhido, você ter as coisas assim que não tem que pagar, né, então isso aí vocês estão de parabéns, por isso que eu estou sempre aqui apoiando aqui e parabéns ao Giovanni, né. Valeu a pena, então? Com certeza. Se tiver, nós estamos dentro. Aí trouxe as crianças também do nosso projeto lá de corrida que tem na Fazenda Hermitaz, o um ficou em quinto, né, e os outros dois completaram bem também. E aproveita e divulga aí a tua rede social para a galera te seguir, isso serve também de incentivo. É, eu tenho a minha própria página, que é alan.mota, né, mota com dois T, e tem a da minha assessoria, a moto assessoria, e lá tem meus treinamentos e tem a da página dos projetos das crianças, que é o projeto Correndo por Terê. Aí tem todo o nosso trabalho com as crianças carentes lá do bairro lá. Legal, está aí Teresópolis representando muito bem através do Alan, que foi o grande vencedor do dia de hoje. Tchau, tchau, tchau.